Oi amiguinhos, aqui é Virgínia Luri de Beto Carreiro Estarei neste sábado, dia 8, em uma única apresentação no Internacional Circo Moscou Avise o papai, a mamãe, a vovó, o vovô e todos os amigos Ah, e tiraremos várias fotos Façam a caravana da alegria, aguardo todos vocês no Internacional Circo Moscou Continua o grande sucesso do Circo Moscou Internacional Com grandes atrações nacionais e internacionais E atenção, neste sábado, dia 8, única apresentação A Rainha Cautri, Virgínia Luri de Beto Carreiro Às 20h30, o Circo Moscou está armado luxuosamente ao lado da Arena do Corinthians em Itaquera Mas é neste sábado, única apresentação A Rainha Cautri, Virgínia Luri de Beto Carreiro Cantando seus sucessos e apresentando as atrações do Circo Moscou Você não pode perder Circo Moscou Internacional Neste circo, eu vou Teto Carreiro Teto Carreiro A CIDADE NO BRASIL